O que é o vinho da talha? É um vinho que se faz, que não se fabrica. E é aqui que está o grande segredo. Para se perceber bem o vinho da talha, é necessário pôr em funcionamento todas as janelas da nossa aula. O pegar no colo, o tato, o sabor, o olfato. Pode-se abrir uma torneira e deixá-lo correr. O sol nunca mais o esquece. Hoje há um incremento brutal, uma apetência muito grande pelo consumo de vinho de talha. O que não acontecia há meio século atrás. Isto revela quanto as pessoas sentiram a necessidade de revitalizar uma atividade que fazia parte da sua integridade cultural. onde há uma cultura de vinho como aqui, é quase impossível encontrar um homem ébrio. O respeito que de pequenino se desenvolve pelo vinho levou-o a respeitá-lo tremendamente. Como o pessoal o se tornou um homem